Lag é coisa séria, e é pra isso que existe o Exit Lag. Esse aqui é simplesmente o melhor aplicativo pra jogos da atualidade, oferecendo uma conexão estável, com o uso de servidores espalhados pelo mundo todo, otimização pros seus jogos favoritos, mesmo pra quem tem um PC fraco, e agora, com a nova atualização que deixou o app novinho em folha, os caras trouxeram uma tecnologia de inteligência artificial que reconhece o local onde você está e o local onde o seu jogo está tentando acessar. E aí entra a inteligência artificial que adapta a rota em tempo real pro melhor caminho possível, fazendo com que não haja perda de pacotes, desinks ou qualquer coisa que impeça você de surpreender seus inimigos. Além disso, agora dá pra manter um monitor de recursos nativos do Exit Lag no seu PC, pra evitar que ele vire uma torradeira de vez, e o melhor, 3 dias grátis sem assinatura nenhuma pra você testar o que eu tô falando. Não tá satisfeito? Assinando 2 meses você ganha 1 e a assinatura mensal sai a 13 reais cada. Não importa o que você jogue, se for online o Exit Lag te ajuda. Link no primeiro comentário fixado desse vídeo. Pra você que vai ter a primeira experiência com o Terris Land e tá mais perdido que filho de Dama da Noite no Dia dos Pais, nesse vídeo eu trago um resumão sobre as classes do jogo e qual a melhor pra você começar bem sem ter tantos problemas. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor melhor canal do mundo. E pra você que tá chegando exatamente por agora, só procurem um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e relaxa. Começando pelo nosso violeiro caipira, algo que você deve saber sobre Terris Land é que todas as 9 classes do jogo possuem variações entre duas funções, que você pode definir através dos talentos, skills, sets e por aí vai. Não se preocupe em testar, porque dá pra resetar qualquer coisa que você fizer no game, então esse início é bem importante pra aprender a lidar com situações diferentes. No Bardo temos a variação entre Healer, chamada de Harmonia, e Dano, chamada de Solo, sendo que ambas são focadas em efeitos de grupo e transformam ele numa opção viável pra caramba se o seu foco é se juntar a outras pessoas e ser útil. A especialização de Dano permite jogar Solo tranquilamente enquanto você vai causar muito dano, ter várias ferramentas pra controlar inimigos e ainda se curar. Enquanto a de Healer é muito mais recomendada se você curte jogatina em grupo, já que é muito forte em reduzir dano vindo do inimigo e curar jogadores. Mas dá pra se virar bem com ela na aventura sozinho, assim como outras classes do jogo. Nossos Guerreiros de Luz também estão presentes aqui, servindo como DPSs, com o uso de uma marreta de macetar feijão gigante, ou com um tanque na especialização de guarda. O paladino focado em Dano usa magia de luz pra esmagar inimigos ou causar um certo dano em ar enquanto a especialização de tanque suporta muita porrada através de escudos e debuffs nos inimigos. Ambas também possuem uma quantidade alta de skills que interrompem, imobilizam e pegam o agro dos inimigos. Classe boa pra grupos e pra jogar sozinho, na mesma medida. Na real, raramente você vai ver alguma classe ruim de jogar Solo, já que o game pensou nisso pra que geral não saísse focando só em DPS e a gente tivesse falta de suportes. O famoso arqueiro Ranger. Ao contrário das classes que a gente viu até agora, esse aqui é totalmente focado em dano, tendo uma especialização chamada de Domador de Bestas, que passa de bairro em bairro a cada 4 anos prometendo uma vida melhor pra população que nem asfalto tem, mas o pessoal acredita. É sacanagem. Na verdade, essa aqui é focada em dominar uma fera que você pode invocar em combate e no uso de armadilhas pra imobilizar e causar dano solo e até massivo nos inimigos. A outra opção é o clássico arqueiro, focado em bater de longe, ok, talvez muito longe, e com uma rotação tão simples quanto o Pentacle Luxcolor. Magos também não são novidade assim em MMORPGs. Aqui, a única diferença entre as variações de DPS é poder causar dano com fogo ou gelo, sendo que a especialização de fogo é focada em dano massivo pra explodir inimigos na base do crítico ou queimação, enquanto com o gelo você também causa bastante dano, mas tem chances de imobilizar e causar lentidão a um inimigo ou grupo. Aquele arroz com feijão bem feitinho, eu diria. Bem parecido com o que vimos no Paladino, guerreiros também possuem as duas especializações que se dividem em DPS, chamado de Fúria e que usa duas espadas, ou tanques, chamados de Escudo de Guerra que usam... escudos. Enquanto a especialização de dano é focada em atacar inimigos com ataques carregados, giros de espada no melhor estilo Beyblade e acúmulo de dano, a de tanque te deixa invulnerável, protegido por escudos e ajuda a controlar os inimigos com lentidão e até a stance. Assim como Bardos, sacerdotes possuem uma especialização de dano, chamada de Fé, onde mesmo sendo um DPS você ainda presta suporte pro grupo através da amplificação do dano total, ou Cura, chamado de Oração, onde além da recuperação de vida você tem escudos à disposição. O interessante é que dá pra escolher a mesma skill e com ela causar dano, seja mirada em um inimigo, ou Cura, caso seja mirada em um aliado. Esse tipo de mecânica tá presente em todas as classes de suporte e é uma característica bem interessante pra quem pretende jogar solo, ainda que eu prefira essa classe sendo usada em grupo. Pra quem curte uma jogatina no estilo... Tô tristão, mano, peraí, não me faz rir. Essa classe aqui também é totalmente focada em dano, porém com divisões entre a especialização de Sorrateiro, que usa venenos e debuffs pra enfraquecer e matar o inimigo aos poucos sem que ele perceba, e Duelista, que dá teleporte, pirueta, giro com as adagas, entra nas sombras e faz coisas de assassino. Assim como Magos, Bárbaros também são feitos pra dano mais variando os elementos, o que muda o estilo da classe totalmente. Enquanto Um é voltado pra Gelo, que foca em aumentar suas defesas, manter controle de grupo, oferecer boas curas e ainda causar dano com isso, que pra mim é um ótimo conjunto pra jogar solo, o outro foca no Trovão, com dano crítico, arremesso de machados e buffs. Como eu disse, perfeito pra você que vai jogar sozinho, mas versátil pra quem quer focar em conteúdos de grupo. Sendo um DPS suporte e um suporte DPS, se é que isso faz algum sentido, os ditos Necromantes Fantasma podem se comunicar com o mundo dos espíritos, pra curar e ressuscitar aliados enquanto controle dispersa oponentes, ou se conectar com a natureza pra oferecer curas e buffs consistentes pro grupo, além de oferecer debuffs em massa contra inimigos. Também é uma classe interessante pra jogar solo, mas depende muito do seu costume com as skills, porque além de não ser tão resistente assim, a jogabilidade em grupo também vai exigir uma certa prática pra funcionar. E aí, já decidiu a sua classe em Terror's Land? Vai jogar solo ou pretende fazer amigos pra derrotar desafios em grupo? Lembrando que em breve eu trago uma tier list da pior pra melhor classe, então fiquem de olho no canal. No mais, eu vou ficando por aqui e agradeço demais a presença de cada um até essa parte do vídeo. Se quiserem e puderem ajudar o canal de alguma forma, é só contribuir com like, deslike, comentário, compartilhamento ou até receita de bolo. Tudo isso faz com que o YouTube recomende o conteúdo pra muito, mas gente, isso me ajuda demais. Nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis!